Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cimes com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cimes. Hoje vamos falar sobre o programa Empowering Women in Agriculture, cujas candidaturas estão a decorrer até 15 de junho. O objetivo deste programa é motivar as mulheres empreendedoras a tirar partido da sua capacidade para empreender, proporcionando-lhes o conhecimento e as redes apropriadas para iniciar e desenvolver negócios sustentáveis na área agroalimentar. Neste contexto, 10 mulheres empresárias portuguesas terão a oportunidade de participar durante 6 meses num programa destinado a prepará-las para os desafios do empreendedorismo. O projeto português que mais evoluir nestes 6 meses receberá um prémio premiário no valor de 10 mil euros. Os critérios de elegibilidade são ser do sexo feminino, situar-se em Portugal, ter uma ideia ao negócio no setor agroalimentar, no caso da empresa já existir, ter sido fundada há no máximo 2 anos, ter recebido menos de 30 mil euros em financiamento público e privado e comprometer-se a participar do programa e dos eventos inerentes ao mesmo. Como referi inicialmente, as candidaturas estão abertas até 15 de junho, podem proceder à inscrição através do formulário que está disponível em português em Empowering Women in Agri-Foods, traço Portugal, barra Aplai. Para informações mais formalizadas, poderão consultar o site eitfood.eu, sendo que este está disponível apenas em inglês. Escolhem o preparador Entrepreneurship, depois acedem a Projects e dentro dos mesmos, ao referente ao programa Women Entrepreneurs in Agri-Foods. Consideramos que esta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para as mulheres que atuam neste setor ou gostariam de o fazer. Apelamos para que se inscrevam, concorram e, quem sabe, esta não é a alavanca que se necessitam para mudar as vossas vidas e tornarem-se grandes empresárias de sucesso. Obrigada aos ouvintes da Rádio Cines que nos acompanharam em mais uma publica de Notícias da Europa e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Notícias da Europa.